Opa, vamos começando esta quinta-feira, seja muito bem-vindo aos Donos da Bola. Hoje tem muito esporte pra você, seja bem-vindo aqui no nosso programa ao vivo na TV Band Vale e também aqui ó, na internet, em nossa página no Facebook. E ele nos comentários, o meu parceiro Antônio Carmo, tudo bem? Sou o Jô, tudo bem? Boa tarde, Andressa. Quero mandar uma boa tarde especial pro Busco, que foi técnico de futebol lá da Johnson, nos bons tempos, tivemos grandes confrontos por aí afora. Alô, Busco, muito obrigado aí pela audiência e abraço a você e a toda a família, hein? E a todos aqueles que nos acompanham. Esse papelzinho aí é uma colinha, é isso? É, pra não esquecer, tem que marcar ela. A cabecinha já não funciona. Sei, o cara que tem mais memória no mundo anotando, ok? Sei, ó, por aqui vamos começar falando de futebol, porque na liderança do Grupo 5 da Copa Paulista, o Esporte Clube Itaubaté se prepara pra encarar novamente a ferroviária. Só que dessa vez, fora de casa. O Burrão sabe que não terá vida fácil, já que o adversário precisa vencer pra poder manter vivas as chances de classificação. Já o Itaubaté quer três pontos pra continuarem primeiro na tabela. O burro da Central vem cheio de moral, depois da vitória de virada por 3 a 2, em cima de um dos favoritos ao título, que tem na bagagem três finais consecutivas da Copa Paulista. Uma partida cheia de emoções, com direito a gol decisivo aos 44 do segundo tempo. Foi com muita emoção, né? Espero que a gente possa vir nessa pegada, se manter firme durante a competição, durante os jogos, que a gente possa sair sempre com a vitória, mas com emoção também, né? Dá uma emoção pro torcedor ali. Sem perder a 11 rodadas, o Itaubaté enfrenta novamente a ferroviária de Araraquara no próximo fim de semana. Dessa vez, o confronto é fora de casa. Com a característica que foi o jogo, né? Uma virada, né? Depois de termos sofridos uma virada, demonstrou uma força emocional do grupo, né? Na reação dentro do jogo. E isso faz com que a gente encorpe, né? Mas futebol, isso já faz parte do passado. Outro momento, outro jogo. Um jogo extremamente difícil em Araraquara. E a gente tem que se preparar muito bem se quisermos ter um resultado positivo lá. A partida do próximo sábado abre o retorno desta fase da competição. Um empate fora de casa até seria um bom resultado para o Itaubaté. Mas uma vitória pode colocar o time na liderança isolada do grupo e deixar mais perto a classificação para a próxima fase. Vimos de uma vitória importante, uma vitória difícil. E está focado em ir para Araraquara e vencer novamente. Não só o empate ou só pontuar. Se conseguimos, bom, mas o foco é ir para lá e conseguir os três pontos. Estamos trabalhando para isso. A gente tem que ir muito ligado lá para tentar os três pontos. Porque se a gente conseguir ganhar, daí já está praticamente... Mas decretada a nossa classificação para a próxima fase. Das três partidas que restam, apenas uma será no Joaquinzão. Contra a ferroviária, o técnico Ivan Izzo só não vai contar com o atacante Lalau, que foi liberado para acompanhar o velório e enterro da mãe em Criciúma. Pautar muito a movimentação, principalmente dos lados e pelo meio com o Christian e o Kaique, o primeiro volante, para que a gente tenha essa atenção de movimentação defensiva. E a partir dessa pressão de marcação, a gente ter mais posse de bola. Acho que a gente, no último sábado, nós entregamos muito a bola para o adversário. E é exatamente isso que eu preciso trabalhar essa semana, para que a gente fique um pouco mais com a posse de bola. Ontem, quem assistiu o Donos da Bola, a gente comentou justamente isso. O que o Taubaté precisaria fazer para poder ter um pouco mais de posse de bola, Antônio Carmo? E se manter mais ali presente dentro do jogo, não deixar tanto ali para a ferroviária poder se mexer, né? O Rafael Dida, que foi mostrado aí, que está fazendo grande campanha, defendendo a camisa 1 do Taubaté, tem como treinador um homem que foi goleiro. E goleiro, Andressa, da escola do Palmeiras, seguramente, se não a melhor, uma das melhores do Palmeiras. Desde o Berdan Catani, com o Valdir Joaquim de Moraes, com o Chicão, passando por Emerson Leão, e Veloso e Companhia Limitada. E o Marcão, que foi goleiro do Palmeiras, dizia o seguinte, que quando perguntaram, e o Marcão, como é que tem que ser o jogo? O Marcão dizia, tomara que a bola não chegue até mim, está certo a defesa para frente. Então, e o Ivan, é do tempo que ele foi goleiro, Andressa, não tinha essa preocupação que se tem hoje, e que muitos comentaristas, você vê na televisão, eles não olham nem o jogo, eles olham posse de bola. Ah não, o time ganhou de 5x0, mas teve 40% só de posse de bola, ou teve 60%. Ganhou? Não, perdeu. Então, o Ivan estava falando da posse de bola. Porque é lógico, Andressa, em você, isso aí o Guardiola falava no tic-tac, quando o Barcelona tinha lá 80% de posse de bola, o adversário ficava com 20%. Portanto, tinha 20% de tempo de jogo para fazer gol, quem está com 80% de tempo de bola... É muito mais reduzido, né? É muito mais fácil fazer gol, é muito mais fácil você fazer do que tomar. Então, entendo a bola, obviamente que você não corre risco, se você está com a bola, o adversário não vai fazer gol. Agora, depende se você está com muita posse de bola no seu campo de defesa, que pode ter um erro na saída de bola e o adversário vai lá e dá dois chutes para gol, ganha de 2x0. Isso acontece muito. Então, tem que ter tudo isso aí, cada técnico, Andressa, tem um jeito, muitos são, entre aspas, discípulos de outros que já dirigiram e eles levam para a vida. Ah, eu gosto de fazer do jeito que o professor que eu aprendi lá... Outros têm o seu próprio estilo, outros criam, mas hoje tem esse negócio da posse de bola realmente que é assim. Então, entrou nisso que você falou ontem, né? O que fazer? Se o Taubaté tiver mais posse de bola, o Ivan reclamou aí, que deu muita bola para a Ferroviária no último sábado, tomou dois gols, né? Nos outros jogos não tomaram gol. Coisa que não tinha acontecido. Então, há que se tomar cuidado com isso daí. Ô, Carme, mas será que a forma, o jeito que o Taubaté jogou contra a Ferroviária, talvez não seria melhor manter esse jeito para poder funcionar o ataque também, ou vai ter que deixar o ataque do jeito que está e consertar a defesa? Mas o Taubaté, Andressa, ele não fez um bom primeiro tempo sábado, o Ivan sabe disso, fez um gol no finalzinho, 1x0. No segundo tempo, em pouquíssimo tempo, a Ferroviária virou o jogo, o Taubaté não estava bem. Tanto é que foi assim, a torcida chegou a vaiar em determinado momento, cobrando o jogador, a gente está vendo a classificação aí, pós-primeira fase fechada. E a torcida começou a cobrar. Mas a partir ali, acho que do... A hora que o Taubaté empatou, um pouquinho antes, ele empatou aos 25, um pouquinho antes, uns dois minutos, o time começou a ter mais aposta de bola e atacar mais. Aí o que aconteceu? A Ferroviária que deu a bola para o Taubaté, depois fez 2x1, e ficou naquela. Agora a gente explora um contra-ataque para matar o jogo. E o Taubaté não deixou a Ferroviária matar o jogo, cresceu demais na hora que empatou o jogo, dominou e merecidamente chegou ao gol da vitória, em que pese o gol ter sido uma confusão, uma bola de pimbolinha ali na defesa da Ferroviária, mas valeu pelo gol do Taubaté. Na verdade, às vezes, você imagina uma coisa num jogo e sai outra também, né Andressa? É, prepara, prepara, prepara e chega na hora. É tudo diferente, né? E aí o time tem que saber consertar tudo isso com o jogo acontecendo. Agora, Carmo, vamos falar um pouquinho de corrida, porque estão abertas as inscrições para a terceira edição do Sucesso, que é a Corrida Capitão Mafuz. Uma mega estrutura para que você possa completar o seu percurso aí com toda a segurança e apoio. E ó, você pode escolher entre 5km, 10km e ainda tem a caminhada de 3km, para você que está começando, mas mesmo assim quer participar. Lembrando que a prova vale pontos para o ranking do Circuito Josênse de Corridas de Rua. Tá esperando o quê, hein? Para você se inscrever. Chama todo mundo, chama a galera toda, que a Corrida Capitão Mafuz será no dia 10 de novembro. Dá para você se preparar tranquilamente. 10 de novembro em São José dos Campos. Acesse corridacapitãomafuz.com.br e faça já a sua inscrição. A organização é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Comando de Policiamento do Interior 1, com apoio total do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Participe, vale a pena, viu? Olá, daqui a pouquinho a gente vai falar de basquete. São José começa hoje a disputa dos playoffs contra o Osasco. E ainda hoje tem futsal e mudão de esporte para você. Até já, botão amar.